É isso aí ó, esse trabalho não para por aqui ó, olha como tá, olha que água top, é isso aí ó, Mãe, tem que ver com a Jaque, é isso aí ó, vai levar, Vamos levar, tamanho da tilápia, olha aí, vou levar essa aqui, grande a tilápia em, tá top ó, ventando o Norte, é isso aí ó, Levin para ele derrubar ali, é isso aí ó, Nini Eliseu tá por aqui também, é isso aí ó, daqui a pouco vamos fazer mais uma soltura, Iniciar a semana de soltura aí, e olha o tamanho dessa tilápia aqui ó, bonita hein, é isso aqui ó, Vou mostrar para vocês aqui o tamanho dessa tilápia aqui ó, padrãozão aí, pesqueira do Marco, tilápia top, Olha isso aqui ó, bonita hein, é isso aí, parabéns hein, é isso aí ó, vamos para cima delas, tem muito, é só vim, e hoje tem noturna, bora para cá, Tchau, tchau. E aí